O que a gente faz no último episódio? Beatriz Jambelli Beatriz Jambelli, como é que cê tá, amiga? Oi E ae, Bruno E ae, ai Ae, Bruno, na verdade O que que cê falou, Hanks? Cesar Eu tava o Selection Champion Sem o Bibo? Nunca Não é porque o Bibo manda bem É porque o Bibo não tá aqui Seria um desaforo Uau É meu primo, Bruno É o primo da É meu primo? Eu li errado então, Beatriz Oi, Beatriz, primo da Marina Como é que cê tá? Não é Enzo? Não, o nome dele é Beatriz Mas tá escrito Enzo ali Cadê Enzo, filha? Ali a sentinha Oi Enzo É meu primo, Bruno É, mas o nome dele tá Beatriz Eu acho que tá usando conta de outra pessoa Nossa Aí não importa, né? É, não importa Morrendo de fome, como é que pode? Um jogo que se morre de fome Experimenta É, bom Vamos matar uma Dragonfly Pra pegar umas gemas Stop Meu Deus, a dificuldade do streamer lê os comentários Você quer levar ban, Carolina? Ban Carolina Dá ban a Carolina Não, mas ela tem que dar ban a ela mesma Gente, eu leio o nome da pessoa Gente, eu leio o nome da pessoa Gente, eu leio o nome da pessoa Mas ela gosta de atazanar minha vida Esse é o papel dela Ó o Barnacles aqui, Fran Até porque Eu atazanava a vida dela também Quem somos nós pra não atazanar a vida dos outros? Atazanadores É Tá, o que a gente faz então? Só tem mais 10 minutos de vídeo Vamos matar Dragonfly então pra encerrar Tão pegando aqui os figos? Eu tô pegando já Você poderia me doar pra fazer coisa pra coisa pra coisa ali? Tem na geladeira Do trem do negócio? Do trem do negócio? Isso, o bagulho ali Ninguém fala o coisa, né? Tá na geladeira Eu acabo de vir uma tromba com figo aqui É Porque tem muito já Mas já deu o suficiente pra dar o suficiente? Ah Toda hora que eu venho na base a base tá diferente Ué Alguém tá mexendo aqui Caraca, tá ficando bonitona essa base, hein? A gente pode matar o Mint Lion, né? Mas Bruno, tem que matar tudo, gente Só tem 10 minutos, vamos finalizar na calma, relaxe Não, vamos matar a Dragonfly rapidinho Ai, carambola Vamos atrás de abóbora, Bruno Viu, Hanks? Como não dava pra fazer tudo nesse vídeo Não conseguiu nem matar o meu patrão É cachorro Não é mentira Olha, trofona Ah, trofona Fake news Por essa eu não esperava, trofona Já tava aqui tremendo, já morri, morri Fake anarmão, fake trofona Fake Ah, ok Ai Ai Toto de fio Toto de fio Só sofro nesse jogo Morro de fome Não, vou morrer não A fake star O que o Hanks quer ganhar, meu Deus? Tem um peixe Ah, crampo sec que eu não joguei Ah, você não tinha jogado Imagina se você tirasse 100 agora Tem um peixe Ah, esse seria fake news Também Pois é Pois é Cadê o GG? Ah, tá ali O GG? O GG, Jesus Tá ali, ó Nas águas, sob as águas O que é com Jesus? GG Ah, o GG Como é que eu não sei quem é o GG, né Ele tá sobre as águas Esse dali É Especial Como é que eu não sei Fica até sem jeito agora Acaba minha live aqui Você vai continuar em live? Vou Tá, eu te mando a raid então Mas você tem que fingir surpresa Pelo amor de Deus Cachorro! Agora é de verdade, cachorro Não acredito Não acredito Você é menina Você é menina Do lobo Você é menina que gritava lobo Não acredito em você Eu vou ficar na base É, eu vou ficar na base Que é mentira Então fica aí Vai queimar tudo Boa sorte pra vocês Falou, valeu Consegui abóbora Consegui abóbora Conseguiu mesmo? Que jeito? Boa Tem uma receita Que eu preciso de abóbora Não Carma aí Carma aí Carma aí Muita calma nessa hora A gente consegue outra Outra pra vocês A gente tem que fazer o espantalho Pra você não fizeram o espantalho ainda? Não Vamos Relaxa gente Próxima live Vai ter um monte de abóbora gigante Olha lá Anx falou que vai produzir abóbora gigante Ele vai dar um Ele vai pedir pra eu apertar o T No pato todo mundo aperta o T né? Que coisa feia Eu não aperto o T pra falar no pato Capete bonito Eu aperto o T, você mudou Pode deixar gente Pode deixar Pode ir que eu faço sozinho Nossa Que triste Que bonzinho Que esse T é? Não sei Então a gente vai A gente vai no dragão Vai ou não vai? Podemos ir Vamos então Mas a gente pode não ir também Não é A gente pode, pode sim Vai ser rapidão A gente deita ela na porra Eu não vou estar falando agora Porque eu vou deitar Beleza Enzo Bom descanso Deita aí Você vai estar assistindo Boa Bom entretenimento pra tu Eu sei muito falar com crianças viu Nem sei se ele é criança Ô rapaz Eu tenho 39 anos aqui Você me respeita Quanto é? Você nunca viu umas crianças de 39? É Ele tem 6 Boa Enzo É eu me perguntando É a idade dele Ele é Enzo É Não existe nenhum Enzo acima de 10 anos É Adivinha qual é o nome do meu sobrinho? Pra adivinhar Duvido você adivinhar o nome do meu sobrinho Que tem 6 anos Bento É menina Bernarda É Trofone É Trofone o nome dela Trofone Ah Ninguém adivinhou Vamos ver o chat Essa não deu chance pra gente adivinhar Começa com Vá Termina com Tina É É Os dois nomes mais comuns 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 Vamos lá Vamos pra Trofone Tô indo lá Não cheguei não Não cheguei não Porque não tem relógio pra lá não 28 cachorros vieram Alguém me deu tomate Obrigado quem foi essa pessoa generosa aí Bora a gente ir lá matar na Trofone Deixa eu acordar aqui pra mim A gente encerra É a última coisa que a gente vai fazer Quanto tempo Quanto tempo Quanto tempo Nossa senhora Dá pra matar um Terraro também se quiser Vai deixar pra próxima live A gente já começa matando Terraro Xará Ah Acertou É Vampetina O nome dela É porque a minha irmã gostava muito do Vampeta Joga muito no Corinthians Carro pedra Trofone 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 Não, não dá muito certo essa batalha. É, não sei se tá valendo a pena não. Você perdeu essa, meu amigo. Mas na próxima você vai conseguir. Porque juntos somos mais fortes. Onde o pessoal foi tanto? Eu tô aqui pro longe. Engraçado, é o Hanks que tá ali na base. Eu tô perto das armadilhas, qualquer coisa. Não tá vindo barulho pra mim não, relaxa. Tá vindo pra quem então? Pro César ainda? Pro César? O César tá onde quebra as coisas, o murinho, tá César. Obrigado, tá César. Não dá pra você sair não. Não. É difícil, né? A live veio pra ele mesmo. Se quebrar o murinho, rapaz do céu. Aí deixa a batalha pra próxima. Não, é engraçado que ele quer juntar mesmo. Tem uma habilia, apressão do lado do Dragonfly. Ai! Vai Dragonfly! Ai, minha vista é escuração, sai! Gente, vambora lá, matar Dragonfly? Eu não posso, eu sou uma planta. Não faz mal, vem cá. Eu só preciso da pessoa porrada, porque a gente mata mais rápido Quem quiser tem uma Dark Sword com 3% aqui, só mandar ver Só tem um ok, mas tá bom Pra avisar mesmo, né, que a morte dela encerra o vídeo Se ela nunca morrer, a gente vai ficar pra sempre aqui O Bigger deixa aí, né A gente vai esquecer dele, que a gente precisa matar não Mas se vocês quiserem matar, fique à vontade Eu já gravei o vídeo do Bigger, então Aquelas coisas Vamos ver o que o César carrega na bolsa Uh, só tem pacote, 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 relógio, relógio, pacote Exato O pacote tem encomenda aí que tem que levar pra tantos países aí É verdade César, você não... Você não aventurou comigo hoje, né, nenhum episódio Só uma almena ali com o Klaus ali Ah não, eu fiquei cuidando da base, né, ficando ela bonitona Ah, e o Francesco? Ah, eu tô falando nisso O pessoal não vai vir ainda? Vai, né? Eu tô indo Tô chegando Tô chegando aí Eu vou aproveitar e decorar aqui também Ela vem e chegou A espera é difícil Mas eu continuo sambando Eu vou aproveitar e voltar pra base pra poder pegar o piso pra colocar aqui Samba, César Eu esqueci a pedra Pegaram a pedra? Não Não Você ficou encarregado Você até apontou no baú 70 e poucas pedras Não foi eu, não É, eu vou aproveitar Eu tô voltando já Eu volto sim, é um clique Cheguei Tá chegando de mineiro Esse é o chegando de mineiro? Vou sair Amanhã a gente se fala Amanhã a gente se fala Falou, seu Enzo Bom descanso Boa noite a todos Boa noite, Enzo Boa noite, companheiro Pegou as pedra? Já tô aqui Já peguei pedra Pedra? Não trabalhamos com pedra Proof Tá precisando de dente? Tá aqui, filho Podemos ir? Podemos Quero arma, quero arma Mas peraí, ô Renx Ah, essa aqui não é a tua final Foi a mesma que eu gostaria É que vocês são parecidos Quero O meu cabelo é verde Tá querendo Igual cabelo Caiu aí rapidinho Vou jogar ela Quero bater nela Ah, deixa eu bater Ativa o PVP Pra eu bater no Renx Ativa, ativa, ativa Vai, vai Ele tá querendo Aí o PVP Vai, vai, vai Tô chegando Quem consegue fazer um martelo aí? Rápido, PVP Cadê? Não, eu quero um martelo Ah, e tem murinho ali, ó Tem murinho ali, gente Quem quiser colocar um Eu vou chamar Não precisa de murinho É só consertar Então, é porque Ia ficar bugado Vambora, vambora Meu Deus Quem que vai colocar piso Num bolo dessa? O Cesar Vai pegar fogo aí No piso, Cesar Tá bom, vai Eu vou levar duas porradas Agora eu saio A Bigail, como sempre Tá fazendo nada Tem a Bigail Ah, e deita, fié É, achei que ela não ia cair mais, não Ó, minha arma vai acabar, viu? Alguém pegou o murinho, né? Não, eu já fechei Tá Hanks, a hora que ela foi, eu te dou uma arma Tá aqui, Hanks, ó Se quiser me dar arma também Eu vou deixar minha mochila bem aqui no meio Pra não pegar tudo Tá, tá aqui, trofone, ó Bruno, se tem que dar arma também Quero Aumentar o murinho pra poder ficar mais bonito Ah, é, tem que Podemos fazer isso depois Se a gente não fosse tão preguiçoso A gente cercava os laguim Mas Não, César Isso E focar muito na pessoa Sai do ladinho Pra o seu amiguinho levar porrada Ai, doeu Não, sai do ladinho Deita, fié Tentou Só que é nessa, né? Arrebenta, arrebenta Minha bolsa tá pegando fogo Minha bolsa pegou fogo Minha bolsa pegou fogo Ih, que tá dando um onzo de dano Ah, não Sério Minha bolsa pegou fogo Minha bolsa pegou fogo Eita, Hanks Que que chama essa bolsa, hein? A bolsa dele, onde tá? No meio da batalha É, ele deixou É, era pra deixar ela lá fora Mas, né? Não deu Ah Vai lá, César Dá um tapa nela lá Vai lá É isso que eu tô tentando fazer Eu tô tentando teleportar pra fora Acabou a batalha, gente Vambora Ué, com as lavinha Não, o César só vai dar um tapa nela As lavinha já vai voltar pra Ah, é Chegou As lavinha, elas pulam de volta pra aquela Quando morrem Acorda pra vida, filho Vixe Ué Acorda pra vida, filho Tem uma dormida aí, ó É, tá dormindo Morreu Fechou Tá, tô pegando o produto É Entramos nos Entramos no minuto Nos minutos finais de Nos minutos finais de Nos minutos finais de Deslogar, então Façam o que vocês tem que fazer E vambora Ah, sai, bichinhos Gente, nossa Vocês não tão dormindo lá pra pegar presente? Por quê? Eu esqueço toda noite Oxi, mas tem que lembrar Aí quando eu lembro é lua cheia É, mas toda noite a lua cheia agora Essa não cola, não Nossa, vocês são engraçadão, hein Cadê minha mochila? Quis mochila, mulher Sei, deixa eu morrer Pegou fogo Pegou fogo, pegou fogo Igual a minha Não, eu deixei ela aqui na base Pegou fogo na base Ó, Bruno Mais 30 minutos A árvore tá gigantona Ah, acabou agora o treco do É a última, é a última Já tá com três Então Nossa, receitinha do Fran Tem Nightmare na base? Nightmare? Tá tudo no bolso do Cesar Ficou bonito essa área aqui, hein Gigante, né Bom, então, gente Vamos onde? Vamos ser rápido Rapaziada não quer parar de jogar Vamos gravar mais 30 episódios Ah, por mim tá de boa Mas a gente não vai poder matar Vai ter que fazer a mesma semaninha ainda Porque o bibojo não tá Vomitão Vomitão Ai, que horror Vomitão Como é que vomita Não, faz Não, oh, meu Deus Vomitão Vamos traduzir o que ela falou Ela quis dizer Eu estou a ir Uai, querem matar o bicho ainda? Não, acabou já Acabou já Eu só tô esperando Eu tô esperando vocês se reunirem na fogueira aqui Pra quando a gente relogar Vomitão Vomitão Eu vou ficar aqui, ó Dentro da boca Olha, eu vou ficar Isso, fica na boca Fica aqui A trofe fica do outro lado Aqui, ó Fica aqui, trofeu Tipo o Cesar Só que não é outra fogueira Não, Cesar Peraí As abelhas vão ficar aqui em volta, tá? Dá licença Putinique Muito obrigado Pelo follow Seja bem-vindo Aqui a live do Bruno César Trofone Do Cesar Do canal do Fierce Trofone A do cara do César Do Grande Ranks Do Franciar Games Estou a ir Estamos a ir, pessoal Muito obrigado Pelas presenças De todos vocês Eu que agradeço Bruno Tchau Falou Eu vi a Ana Esse dia A gente tava Todo mundo Olha só Vamos continuar Eu vi a Bia Muito obrigado Gary Hanks Pela presença Meu amigo Muito obrigado A descrição Aqui tem o seu link Pra você Pessoal seguir você Pessoal Sigam ele Valeu Mas Bruno Você queria abóbora Aqui, ó Eu sou um abóbora Bruno Você é um doce De abóbora Obrigado também É o Franciar Tom Games Mais uma vez Com a gente Aqui, amigo Tamo junto Demais Obrigado aí Pela participação Vamos continuando Vamos continuando Aqui que não pode Parar esse negócio Aí Estamos na reta Final da série Também estamos Com ele Grande Cesar Pra encerrar Aqui Obrigado, amigo Pela presença Tamo junto Com o Grande Cesar Eu vou Por coisa Que a gente Tá aí De novo Matando O assistente Abelho Exatamente, amigo Fala sua frase Lá No Instagram Vai lá, pessoal Me segue No Instagram Vai lá, baby Vai lá, baby E nossa amiga Trofonia Não pode esquecer A gente nunca Zoar ela aqui Porque Nós não zoamos Ela Não pode Zoar a Trofonia Não pode Não pode nada Ela é idosa Obrigado, Trofonia Gente, deixa o like E desculpa qualquer brincadeira Que você não tem gostado Tá, amiga Qualquer coisa Eu te xingo Lá no DM Isso mesmo Não, xinga Nos comentários Pelo menos Eu vou saber Que você assistiu Ah, tá bom Tá bom Obrigado, pessoal Obrigado, pessoal Do chat Obrigado Boa, César Parabéns Carolina Obrigado, Cintinha Obrigado, Juninho Obrigado Ninguém mais deu Obrigado Valeu Tchau Valeu Vamos Todo mundo Tá lá do Hanks Lá E o Hanks vai Ouvir música em 2x Todo mundo Gente, comigo Um, dois e Falou Vai Um, dois e Falou Deixa o like Deixa o like Deixa o like